Olá galera, tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Nas redes sociais estão falando que a BetSatz vai anunciar um grande craque, um jogador de peso, mas eu acho que não vai não, até agora não anunciou nada. Oi, o que Neto falou ao vivo no programa dele de Vitória e Palmeiras. Até hoje a imprensa do Sul chora. Neto falou ao vivo, veja o que ele falou. Então, galera, deixa o like, compartilha e veja esse vídeo do Carque Neto. Bota o lance, o lance do Flaco Lopes em relação à jogada do Atlético Mineiro. Ó, cabeceou, ó, ó. Como que chama o jogador que vem? Eu me esqueci o nome dele que eu vi. Dá para parar? Baixado no Flaco Lopes. Vamos colocar, vamos colocar só a parada aí. A bola passou entre as pernas do... Ó, parou aí, parou aí. Dá para voltar? Ó, voltou de novo, ó. Ó, meu irmão, com todo o respeito, olha o braço, que nem o Paulo César. Olha, o braço dele estava no movimento do jogo, ele não fez nenhum movimento, mas ele deu na cabeça. É falta, certo? Abre a câmera, onde está o juiz? Ele fez exame de visão? Dá uma olhada aí, se isso aí não é falta... Então, mas o juiz está a dois passos do lance, Neto, e o lance acontece no campo de defesa, a jogada acontece... Onde está o juiz? Ele não deu. Ele não deu, ele que arque consequências. Eu acho falta. Agora, a gente tem que discutir esse lance. Depois de tudo isso aí, ó, vai. Para só no lance, gente. Por favor, aí. Não quero o gol. Não quero o gol. É gol. Não quero isso aí, não. Quero só o lance da falta. Aí só isso é o que eu quero. Vamos lá. Ó, vamos lá. Meu irmão, deixa eu falar com você. Se isso aí não é falta, eu não sei o que é mais falta no futebol brasileiro. Eu, do meu estilo. É muita falta. E aí, na sequência, é a origem do gol. Não, tira o cojo, gente. Só deixa ali. Isso. Só aí. Não quero mais nada. Não quero entrevista. Não quero nada disso aí. Vamos lá. Para você, Marília, foi falta? Por que foi falta, Marília? Foi falta porque ele vai com o braço no rosto do Fláculo Lopes, com força, sem força, e ele empurra a bochecha do amiguinho. A gente está no slow motion, mas imagina na hora de tomar a covenada naquela ali. Falta. E ele impede o Fláculo Lopes de disputar a jogada. As costas do defensor impede que o juiz vea o lance. Mas o bonito lá de cima podia ter chamado. Não, chamou. Chamou? Não, não chamou. Nesse caso, não chamou. Não chamou? Não, mas tinha que ter chamado. Porque se chamou do cruzeiro. Que é a origem do gol. Que é a origem do gol. É isso que eles são babacas, cara. Eles são muito babacas nisso. Marília, mas você vai falar assim. No lance, o juiz, com as costas do defensor, está encoberto. Certo. Não está encoberto? O Neto falou para falar por último. Não, você vai falar por último. Mas não pode estar encoberto? Não, está encoberto. Está encoberto. Mas quem tem que fazer a intervenção... Mas por que foi no jogo do cruzeiro? Por que foi no jogo do cruzeiro? Então, é isso que não tem critério. Eu sou do seguinte lance. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Deu um passo aqui. Foi ali. Podia ter roubado a bola. Devia ter tomado contra-ataque. Segue. Ah, desculpa. A choradeira continua, então, Netão. E a imprensa do Sul continua chorando. Mas o Vitória tem que esquecer isso e focar no Cuiabá, no Bahia e no Cruzeiro. Focar nos próximos adversários. Deixa o like. O que foi? O que foi?